Bom gente, vamos lá Modo história Ó Vamos lá, rapidinho Ó, ó, olha quem apareceu no modo história Naji Naji ou Naji, né? Cara, o visual de frente é muito bonito, cara Muito bonito, muito estiloso Tem armadura no ombro, armadura nos braços Armadura na cintura, muito da hora Eu quero muito que ela seja jogável Muito, muito, muito Sem paciência, eu tô ansioso Eu quero ver logo a tela Depois eu faço o vídeo pra vocês Vendo uma história com paciência e tal O que eu quero é ver a tela agora Caramba, muita coisa acontecendo, hein? Vou ter que fazer um vídeo só pra ler da história com vocês Ela vai virar uma Taimanin, parece, hein? Essas duas aqui ficaram de ser lançadas jogáveis também Mas eu não vou comprar as duas não Eu iria comprar a Naji Naji ou Naji, né? Olha, lembra que eu quero vocês que talvez lance a Naji Ou Naji, né? Talvez lancem ela, hein? Mas no Facebook latino Tão falando que poderia vir a Maika primeira Sendo qualquer uma das duas, eu vou comprar as duas Na hora, tem, hein? Legal São monstros novos, ó São monstros novos, não é? São novos esses monstros Fica no chão, tipo, sei lá Zumbi geléia, né? Uxi Já tá com pelo chão? Bom, era só isso, só Vamos acelerar aqui Caramba, mano, legal a tela, né? Cri... Próximo Vocês viram que tem uma camerazinha Na terceira, na terceira ou quarta fase É onde vai ter Ah, da hora Depois eu leio Nossa, esse esquema é muito da hora São esses novos aí Tem um monte, ó O geléio Ralei Da hora A tela, esses negócios aqui A roxa Pronto Esse esquema aqui Que é uma bota de alguém, né, mano? Né? Parece, né? Então a igreja Toda vez Tet permissão Eu vou ter Senão Tenda Tem Nossa, mano, olha É novo esse monstro também Cara, o jogo tá muito da hora Olha só com essa base que a gente tá entrando Uma base de alguém, não parece? Nossa, olha isso daqui O jogo tá bonito, hein Os caras estão investindo no jogo É isso que eu gosto de ver A gente joga um jogo, o jogo que você tá jogando A empresa investe e tal Fica da hora Agora tem que demorar na atualização, né? Por causa disso, né? Demorou uma semana de atraso, né? Olha isso, mano Da hora Acelerar Vamos lá Cena, hein? Vamos ver a ceninha Vamos ver a cena Olha só, eu não vi inimigo Quem matou Momoshito Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Não vou ser só. Vamo lá Vamo lá Carabra fora 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 Boa gente, é isso Valeu galera Falou